Brasil e Estados Unidos deram mais um passo para facilitar o comércio entre os dois países. A Receita Federal Brasileira e a Aduana Americana firmaram hoje o compromisso de estabelecer procedimentos comuns na importação e na exportação de mercadorias. A ideia é dar mais agilidade e mais segurança à entrega da carga. Brasil e Estados Unidos se comprometeram que ao longo de um ano vão fazer um estudo sobre os procedimentos de segurança dos dois países e ver quais são compatíveis. Esse estudo vai abranger, por exemplo, o controle de acesso de funcionários à carga e treinamento de pessoal. Depois disso, a ideia é estabelecer um protocolo comum para que as empresas dos dois países se adequem e recebam uma certificação. Segundo o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, as mercadorias que tiverem o selo vão ser dispensadas de alguns procedimentos de segurança, dando mais rapidez à entrega. No processo de certificação das empresas, elas previamente buscam a Receita Federal, é um programa de adesão voluntária, elas se comprometem a cumprir alguns requisitos. Nós vamos à empresa, certificamos que esses requisitos estão cumpridos e, na sequência, nós não fazemos a intervenção das empresas nos portos, aeroportos, nas passagens de fronteira. Por exemplo, dispensa de escaneamento de carga, segmentação da carga e abertura de contêineres para inspeção, porque existe uma segurança e uma confiança que o que a empresa está operando é legítimo, é lícito e que não há necessidade de uma intervenção indevida da Aduana. Esse acordo está sendo desenhado dentro de um programa de certificação implementado pela Receita no final do ano passado. Esse programa já estabeleceu algumas regras para exportação de forma geral, não só para os Estados Unidos. Até 2019, a Receita Federal espera que 50% das operações de comércio exterior do Brasil, importação e exportação, sejam feitas por empresas certificadas. Ou seja, esse é um programa que terá grande amplitude e terá uma transformação no modelo de relacionamento da administração aduaneira com as empresas.